Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura apresenta Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make, G3 Telecom Olha só o tamanho dessa fila, 12 de outubro de 2023, começa a entrega dos abadás para a Micarina Meio Norte, a melhor de todas Mal o shopping abriu e a fila já começou a se formar Aqui no Teresina Shopping, no piso superior, são entregues os abadás para os blocos Eva, Vumbora, Vumbora Sunset, Solta o Parango e também do camarote Petra e dos camarotes corporativos O processo é relativamente rápido, mas a demanda é gigante, porque a Micarina Meio Norte é um dos maiores e melhores eventos do país Para quem já adquiriu o ingresso, a entrega dos abadás começou nesta quinta-feira no piso superior do Teresina Shopping, próximo à praça de alimentação para os blocos Eva, Vumbora, Vumbora Sunset, Solta o Parango e camarote Petra Aqui no Teresina Shopping, a entrega ocorre nos dias 12 e 13, das 10 da manhã às 8 da noite e no dia 14 de outubro, das 10 da manhã às 18 horas A entrega dos abadás para os blocos Largadinho e Vem Com Gigante ocorre no Di Resenha Esporte Clube, no dia 12, das 10 da manhã às 8 da noite e nos dias 13 e 14 de outubro, das 10 da manhã às 5 e meia da tarde O que você precisa trazer? Seu ingresso físico online, a doação de 2 kg de alimento não perecível, caso você não seja estudante, professor, idoso ou jovem carente Já a entrega das pulseiras dos camarotes corporativos ocorre também no Teresina Shopping, na quinta, das 10 às 8 da noite e na sexta e no sábado, das 10 da manhã às 18 horas Há ainda a central do folião, que funciona na frente do acesso ao camarote Petra, nos dias 13 e 14, das 7 da noite à 1 da manhã e no dia 15 de outubro, a central do folião funciona a partir das 3 da tarde Há muitos anos a gente está aqui para garantir essa folia, é um período onde a cidade lota, Teresina, tem grandes expectativas para receber muito o público, receber o público muito bem, né? Vamos ver aí o que é que vai dar Sim, sim, as filas são muito grandes, mas a gente, esse ano veio bem cedo, que é para pegar cedo Eu quero ver o Wesley Safadão, o principal, e no trio eu quero ver o Parangolé Rapaz, estou empolgado, estou empolgado, bastante empolgado para ir Muito emocionante, esperando só a hora chegar, vai ser uma grande festa e nós estamos na expectativa aqui Já veio aqui um pessoal de mala, um pessoal que está chegando aqui na cidade, já vindo para sentir o calor do que é a Teresina, do que é a Mecarina Quem passa pela Raul Lopes já sente a energia do evento, já sabe que o evento está bonito, está colorido, está bem sinalizado Vai ter muita segurança, muito conforto e, claro, muita diversão, muita alegria O clima é de muita expectativa para o início da Mecarina Meio Norte Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make, G3 Telecom